O conceito dessa arte é um pouco esquisito para quem não conhece muito o universo do Quentin Tarantino, mas para quem conhece vai ver que está, ó, está bonito. Bem-vindo ao canal Evolução Diária, um lugar para quem quer evoluir na pintura digital, na caricatura, na criação de personagens também. Eu sou o Francis de Cristo, sou o fundador aqui da Evolução Diária e eu te convido a curtir esse vídeo. Se você curte caricatura, se você gosta de caricatura, curta esse vídeo que me dá muita força, muito apoio para que o canal da Evolução Diária chegue a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Se inscreva aqui, ativa o sininho para que você seja sempre notificado e para que sempre que eu poste algum vídeo novo você seja notificado. Olha só, vamos falar então sobre o conceito dessa obra da caricatura do Quentin Tarantino. O Quentin é um diretor de filmes que, enfim, ele explora um lado ultra-violento de algumas situações, então ele explora com bastante sangue, com bastante tiro e facas e coisas assim, é bem agressivo, inclusive não recomendo para o meu próprio filho por enquanto, né, porque realmente é uma situação de ultra-violência que ele coloca nos seus filmes e de uma forma até um pouco lúdica, né, uma violência lúdica, se é que pode isso. Enfim, e como ele deu algumas declarações alegando que ele faria como diretor apenas nove filmes, então o meu objetivo com essa caricatura era de alguma forma associar o número nove com o Quentin Tarantino. E a ideia foi trazer realmente a silhueta da cabeça dele formando o número nove. E tem uma coisa extra nessa parada aí. O nove tem uma bolinha, ele tem um furo no meio do número, né, ali em cima é uma bola com uma perninha, certo? Na silhueta da cabeça dele, então, eu criei um rombo na cabeça, como se fosse um tiro de uma, de um canhão, vai, de uma, um tiro de alguma arma muito grande, assim, um calibre muito alto, mostrando ali os miolos dele, pingando ali, bem em uma situação que eu acho que o Quentin Tarantino ia gostar de se ver numa caricatura. Então, seria como se fosse um, decretando o fim da fase diretor de filmes do Quentin Tarantino, ou seja, com um tiro na cabeça bem ao estilo maluco e sanguinário do próprio Quentin. Quentin Tarantino Essa pintura eu fiz toda no Photoshop, usando provavelmente nesse... Eu tô falando provavelmente porque eu realmente não lembro faz um tempinho já que tinha feito essa arte, mas provavelmente eu tava usando a Intus Media da Wacom, né, então, eu já trabalhei com o Cintiq, com o Intus, com o Bamboo, com equipamentos de outras marcas também, mas eu sempre gosto de ressaltar que não adianta você não estudar os fundamentos de pintura, os fundamentos de criação de caricatura, de personagem, qualquer coisa que você queira fazer na sua pintura, na sua arte, e deixar a responsabilidade por equipamento que você tá usando, tá? Então, equipamento é meramente uma ferramenta. Claro, tem ferramentas que vão ajudar muito mais, tem ferramentas que você vai ter que penar um pouco mais pra chegar no resultado que você deseja, mas todas elas são ferramentas, tá? Então, antes que você, às vezes, me pergunte qual que é o equipamento que eu tô usando aqui, é um equipamento comum, né, é uma tablet de mesa, uma mesa digitalizadora, né, e eu digo que provavelmente, muito provavelmente, nessa época aí eu tava usando a Intus média, a Intus 5 média. Muitas pessoas chegam aqui no canal por alguma dificuldade que você tá tendo, tanto na criação de caricatura, quanto na reprodução de alguma pintura digital, né, e eu tenho vários conteúdos aqui pra você dar uma explorada, vou colocar algumas coisas no card aqui pra você explorar as coisas que já estão feitas aqui dentro do canal, e eu tenho também alguns treinamentos avançados, tanto na caricatura, quanto na pintura digital, tá? Ambos eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo pra que você conheça. O de caricatura é o Evolua na Carica, é um curso que é metade feito, aliás, mais da metade feito com vídeo-aulas já gravadas, e é uma parte feita ao vivo, tá? Essa parte ao vivo eu faço quando eu fecho uma turma. Não sei em que momento que você está vendo esse vídeo agora, então basta você entrar no link que tá na descrição pra você entender se está aberta uma turma agora, ou se vai abrir depois, mas nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, tô subindo esse vídeo, não está com uma turma aberta, porém você tem a possibilidade de estudar todo o conteúdo que já está gravado no curso Evolua na Carica, tá? Já está disponível lá, só você entrar, e você entrando agora, você garante a sua participação na próxima turma desse curso. Já no Photoshop Extreme para ilustradores, todo o conteúdo tá lá disponível pra você estudar, né? Já são mais de 80 aulas, então é um vídeo, é um curso com muitos vídeos, com bastante aprofundado, desde o beabá do Photoshop, até dicas bem avançadas de pintura digital, tudo isso você vai encontrar no curso Photoshop Extreme para ilustradores. O que você vai encontrar no curso? O que você vai encontrar no curso? O que você vai encontrar no curso? E aí, o que você achou desse balaço na cabeça do Quentin Tarantino, comemorando o nono filme dele? Até porque quando eu fiz essa caricatura, ele estava lançando o nono filme dele, né? Aquele de Hollywood, que me fugiu o nome agora, com Brad Pitt e com Leonardo DiCaprio. Então, se você curtiu essa ideia, essa caricatura, então manda ver essa joiada bonita, dá esse like aí, que fortalece demais o meu trabalho. Se você curtiu muito, muito mesmo, você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Eu vou ficar eternamente grato por você. E, por fim, se você ainda não é inscrito no canal do Evolução Diária, essa é a hora, se inscreve agora, ativa o sininho, que toda semana, toda sexta-feira, eu estou postando um vídeo novo por aqui, de caricatura, de pintura digital, também de criação de personagens e cenários. Então, todo o universo de ilustração está chegando aqui no canal Evolução Diária, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Francis de Cristo e continue com a sua Evolução Diária. Tchau, tchau! Evolução Diária